A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora que falas claramente e não entregas nenhuma figura Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte Por isso cremos que de fato vieste a Deus Respondeu-lhes Jesus Credes agora? Eis que tem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para sua casa E me deixareis sós Contudo, não estou sós Porque o Pai está comigo Estas coisas tenho dito Para que tenhais faz-me No mundo passais por aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus, consiga-nos a graça e o privilégio A honra e a alegria De sermos ministrados pelo teu Espírito Santo Que o Espírito Santo venha falar profundamente nos nossos corações Nos consolar, nos confortar, nos edificar Nos confrontar Ser conosco Através de toda misericórdia e a graça Que se revela dia após dia Mais uma vez Que se manifeste toda misericórdia Concedendo-nos o que deve já perder mais de ti Glorifica o teu nome Senhor Tudo isso nas chiquinhas e nos te agradecemos Desde já Em nome de Jesus Amém Meus queridos irmãos Está escrito em Romanos capítulo de número 3 Que o homem caído Ele desconhece o caminho da paz De fato o homem sem Cristo Desconhece o caminho da paz Isso tem ficado cada vez mais evidente Por causa dos últimos tempos Do fim Dos sinais dos tempos Em nossa geração, por exemplo Nós podemos dizer com muita tranquilidade Que é uma geração de pessoas Que desconhecem de fato o caminho da paz As pessoas não têm paz Não vivem em paz Não usufruem de paz em seus corações É uma geração Que vive em constante crise psicológica Crise emocional Está cada vez mais reconhecida Como a geração da depressão Da ansiedade A geração do suicídio Porque o homem não tem acesso a essa paz Não descuta dessa paz A Bíblia fala constantemente da paz Desde o Antigo Testamento Até o Novo Testamento Esse texto que Jesus veio trazer aos discípulos Essas palavras É uma palavra com o objetivo de trazer paz A paz aos discípulos O versículo de número 33 Mostra que a raiz A raiz e o fundamento de todo esse texto É o versículo 33 Essas coisas que você tem dito Para que tenhesse paz no livro A palavra paz em hebraico é Shalom, em grego, Erener O que significa essa paz? Meus irmãos, essa paz tem três implicações Três aspectos A paz que é a liberdade Ela é a paz emocional Que significa o equilíbrio Do seu sistema nervoso central Você sentir a paz Se sentir seguro emocional Tanto profissionalmente Psicologicamente Diante das circunstâncias Existe a paz espiritual Que é nada mais Nada menos do que você estar Em paz com Deus Você ter a sua situação resolvida Judicialmente perante Deus Essa é a paz espiritual Existe a paz material O que é a paz material? É quando tudo vai bem Quando não existe nenhum tipo De tribulação ao nosso redor Na verdade, isso só existiu Com a dor com ela E vai existir conosco No novo céu e na nova terra Se você tem Cristo no coração Então você está em paz com Deus Está escrito no Evangelho de João Capítulo 14, versículo 27 Eu vos dou a minha paz Vos deixo a minha paz Essa paz se concretizou Em nossas vidas A partir do momento que você Tem Cristo em sua vida E isso no coração Porque está escrito em Romanos Capítulo 5, versículo 1 Justificados com a emergência É a fé Temos paz com Deus Essa paz é a reconciliação Essa paz é o acesso A presença de Deus Hebreus 4, 12 Fala sobre isso Hebreus 10, 9 Fala sobre isso Aproximemos junto ao trono da graça Está escrito também Em 2ª carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 5, versículo 18 E diante Que nós recebemos O ministério da reconciliação Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10 Agora que nós já recebemos A reconciliação Seremos salvos da ilha Essa é a paz com Deus Nós já temos essa paz com Deus E ninguém pode tirar Essa paz que Deus nos dá Agora A paz circunstancial Que é a paz material Só quando Jesus voltar Quando Ele vier De fato Quando Ele vier Não haverá mais choro Não haverá mais tristeza Não haverá mais tranto Nenhuma infirmidade Nenhuma morte Porque nós queremos Usar um fluido Uma paz material Na verdade Uma paz circunstancial Agora Nós temos paz com Deus E ninguém tira isso de nós A paz circunstancial Em onde todas as coisas Serão resolvidas Nós viveremos Num mundo de paz Só quando Jesus voltar E a paz emocional A paz emocional É essa paz Que estava faltando Para os discípulos Neste momento E essa paz Que pode ser Que esteja faltando Para nós hoje Porque Mesmo sendo crentes Nós podemos Perder essa paz Mesmo sendo crentes Nós podemos Perder essa paz Pedro Ele era um crente Ele andou sobre as águas Perdeu a paz Quando ele entrou as ondas Os discípulos Mesmo sendo crentes Já estava chegando A hora da partida De Cristo De Cristo ir para a cruz Eles já não estavam Mais em paz Então Jesus teve Que trazer essas palavras De consolo Para que eles Tivessem paz Essas coisas Que vocês têm dito Para que tenham Mais paz Então meus irmãos Pode ser que nós Sejamos crentes Mas passemos Por um momento De instabilidade Emocional e psicológica Que é o que a Bíblia Chama de ansiedade E é o que a mulher Chama de síndrome Da ansiedade É a falta Dessa paz emocional E nós iremos entender Agora meus irmãos Com base nesse texto As razões Para termos paz Em meio às aflições E é interessante Nós notarmos Que quando Jesus fala No versículo 33 Das aflições Ele fala Como algo sério É uma coisa Que vai acontecer Não tem como Fugir das aflições Mas é possível Passar por elas Em paz E é isso Que Deus quer de nós É isso Que Deus quer de mim Que Deus quer de você Não que nós Não que nós Estejamos sempre Livre das Trigulações E aflições A palavra Aflição Significa Circunstâncias Que provocam Dentro de nós Uma profunda Angústia Jesus passou Por aflição Nos já dissemos Mas nós temos Que aprender Com o próprio Cristo A usufruir Da paz De Deus A paz com Deus Nós não perdemos Mas a paz de Deus Nós podemos perder Que é a paz Emocional Então a partir Dessas palavras De consolar o discípulo Nós iremos entender As razões Para termos paz Em minhas aflições E a primeira razão É a palavra Do Espírito Versículo de número 25 Estas coisas Vos tenho dito Por meio de figuras Vem a hora Em que não falarei Por meio de comparações Mas vos falarei Claramente a respeito Do Pai Veja Ele fala Vos tenho dito Falarei E repete um pouco Falarei claramente Está falando da palavra De Cristo A sua própria palavra Versículo de número 33 Estas coisas Vos tenho dito As palavras de Cristo Meus irmãos Nada mais é Do que a palavra De Deus Que vem por meio Do Espírito Santo E é entregue Por Cristo E Cristo Ele revelou Esta palavra Da parte do Pai Para nossas vidas Então a palavra De Cristo É a palavra de Deus E a palavra de Deus É a palavra do Espírito Versículo de número 14 Capítulo 14 Versículo 26 João 14 Versículo 26 Mas o Consolador Espírito Santo É quem o Pai Enviará em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará Lembrar De tudo Que vos tenho dito Quem vai nos fazer Lembrar das palavras De Cristo É o Espírito Santo Por quê? Porque o Espírito Santo Testifica a respeito De Cristo Capítulo 15 Versículo 26 Quando por enviar O Consolador Que eu vos enviarei Da parte do Pai O Espírito da Verdade Que dele procede Esse dá Testemunho Então meus irmãos A palavra de Cristo Que ele tem dito Essas coisas Que ele tem dito São palavras Na verdade Do trono de Deus Do próprio Pai E ministradas Na verdade Do Espírito Santo Em outras palavras A palavra de Cristo É a palavra de Deus E a palavra de Deus É a espada do Espírito Está escrito em Efésios Capítulo de número 6 Versículo 17 Que a palavra É a espada do Espírito Versículo 12 Capítulo 4 Versículo 12 Que essa espada É mais importante Do que a espada De dois bundos Ou seja A palavra de Cristo É a palavra do Espírito E essa palavra do Espírito Que nos traz paz Por isso Essas coisas Que eu tenho dito Para que tenha As paz A razão Para nós termos Pais Do mesmo A afissão É a palavra De Deus A palavra Do Espírito Santo Está escrito No salmo De número 119 Versículo 165 Que grande paz Tem aqueles Que amam A tua lei Porque a palavra De Deus Nos traz paz Às nossas almas O salmista Entendendo isso Ele meditava Nessa lei De dia e de noite Buscando Usufruir Dessa paz Que vem Do Espírito Santo O salmo Primeiro Fala sobre isso Medita Na sua lei Dia e noite O salmo De número 119 Versículo 147 Diz Até cinco mil As vigílias O almoce do dia Da tua palavra Plano Salmo 119 Versículo 148 Diz Até cinco mil As vigílias Noturnos Na tua Deia Espera Ou seja Quanto mais você Medita Na palavra Mais paz Você vai ter Porque essa palavra É a palavra De Cristo ministrada Pelo Espírito Santo De Deus A primeira razão Para nós termos Pais e meia Aflições É por causa Da palavra De Cristo Isso significa Que se você estiver Passando por aflição Medite na palavra E uma das reações Imediatas Nossas Quando nós estamos Passando por aflições Dos nossos É se afastar Da Bíblia Das escrituras Sagradas Porque quando nós Passamos por aflições A nossa alma Tem a tendência De fugir Para o monte Salmo 11 Versículo 1 Por que dizer Pois a minha alma Foge para o teu monte Como passa Quando nós estamos Angustiados Passando por aflições O diabo Sobra em nossos ouvidos E diz Por que você não faz Essa coisa Para distrair Um pouco a sua mente Para você fugir Dessa angústia Dessa tristeza O diabo Já vai dizer Alimenta-te da palavra Para que ela possa Te trazer paz Quanto mais Você lê a Bíblia Mais o Espírito Santo Te enriquece Habite ricamente Em voz Na palavra de Cristo Colossos 3,15 Habitando a palavra De Deus Ricamente em nossos corações Certamente Nós iremos Usufruir de paz Qual é o remédio Para a ansiedade Em meias aflições Primeiro remédio É a Bíblia É ler a Bíblia É meditar Na palavra de Deus Porque é com A palavra Que o Espírito Santo Vai te consolar Então a primeira razão Para ficarmos em paz Em meias aflições É a palavra Do Espírito A segunda razão É o amor do Pai Capítulo 16 Decídio 25 Em diante Os irmãos falam sobre isso Especialmente o versículo Número 27 Porque o próprio Pai Vos ama Visto que me tem desamado E tem escrito Que eu vim Da parte de Deus Veja A condição Para Deus nos amar Não é nós Amarmos a Deus E ver o Filho Não é nesse sentido Que ele está falando Ele está falando Como uma consequência Como um sinal Qual é o sinal De que Deus nos ama De que nós somos amados Por Deus O fato de que nós Amamos E de que nós cremos nele Não é uma condição Deus só vai me amar Se eu vou amar primeiro Não Porque o próprio texto De João 16 Jesus falou Que ele nos escolheu primeiro Ele nos escolheu primeiro Na verdade Deus nos amou Antes da fundação Do mundo Ele nos escolheu Não só desde o ventre Da nossa mãe Mas antes da fundação Do mundo Ele nos escolheu Em amor Efésio capítulo 1 Versículo 3 Em diante Bendito seja Deus E Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos predestinou Em amor Nele Antes da fundação Do mundo Ele nos predestinou É um amor eterno Esse amor do Pai Um amor que se revela Neste versículo 25 e 26 Fala que o próprio Deus Tem esse interesse Em se revelar Neste versículo 25 e 26 Essas coisas Eu tenho dito Com meio de figuras Vem a hora Que não vou falar Com meio de comparações Mas vou falar Claramente A respeito do Pai Com meio de figuras Porque Jesus usou A figura De limpar os pés Dos discípulos Uma figura Da escravidão Da redenção Ele falou Acerca Das dores De parto Para tratar Sobre a sua vinda Ele usou Figuras Mas ele disse Que agora A partir daquele momento Estava chegando Já o tempo De se falar Claramente A respeito do Pai Através do Espírito Santo Versículo de número 26 Naquele dia Pedireis em meu nome Provavelmente Diante do contexto Aqui ele está falando Não de pedir qualquer coisa Mas de pedir Iluminação do Espírito Santo Versículo 26 E não vos digo Que rogarei ao Pai Por vós Porque o próprio Pai Vos ama Ou seja Jesus não precisa Pedir para que o Pai Nos ame Porque já é algo Natural de Deus Que Deus vai nos amar Isso é motivo Para nós termos Pais Sim Porque é uma prova É uma prova De que ele nos ama De fato É o fato De ele ter sido Doado Doado Seu único filho Por nós Versículo 27 27 e 28 Naquele dia Eu pedirei em meu nome E não vos digo Que rogarei ao Pai Por vós Versículo 27 Porque o próprio Pai Nos ama Visto que ele tem Amado E tem escrito Que eu vim da parte De Deus Vim do Pai E entrei no mundo Então eu vim Eu deixo o mundo E vou para o Pai Ele veio da parte De Deus E deixou o mundo Na verdade Ele está resumindo A sua obra Que é a obra De encarnação Da crucificação Da humilhação Da desilheção Da exilheção De Cristo Tudo isso Por amor Para nós Isso foi resumido Também em João 3,16 Do texto clássico Que nós conhecemos A respeito do fato De que Deus nos ama E prova do fato Que ele nos ama Através de doar Para o seu único filho Romano 5,8 Fala sobre isso também Porque Deus prova Seu próprio Para conosco Pelo fato de Deus Ter entregado Seu Filho por nós Sem nós ainda Pecadores Meus irmãos A certeza do amor De Deus É o que vai trazer Paz em nossos corações E essa certeza Ela é inundada Em nossos corações E o Espírito Santo Romano 5, capítulo 5 Fala sobre isso Romano 5, versículo 6 Em diante Fala sobre isso Que o Espírito Santo É derramado Em nossos corações O amor de Deus Aliás O amor de Deus É derramado Em nossos corações A gente está Daí do Espírito Santo O que significa isso? Significa a certeza De que Deus nos ama É derramado continuamente O verbo No tempo perfeito Significa Foi derramado uma vez Ele continuou sendo derramado Essa certeza Do amor de Deus Ela é contínua Contínua Quanto mais certeza Você tem De que Deus te ama Mais paz Você vai ter Em meios aflições Se você Se você Encontrar um crente Que ele está Em paz Em meio das lutas Saiba uma coisa Esse crente Tem certeza Do amor de Deus E se você Se desestabiliza No meio das aflições Você é um crente Inseguro Do amor do Pai Você é inseguro Até com respeito Da sua filiação Porque a nossa filiação Com Deus Está ligada Ao amor de Deus O que está escrito Na primeira carta De João Capítulo 3 Versículo 1 e 2 Que grande amor Tem nos dado Pai Aposto de nos chamar Filhos de Deus Ou seja Tenha certeza Do amor de Deus O amor de Deus É o que vai trazer Essa paz Em nossos corações Pastor Como eu vou ter certeza De que Deus me ama Dome os seus joelhos Coloque a cara no colo Desplando ao seu E diga Deus tem misericórdia De mim Pecador Me faz ter certeza Cada vez mais Do teu amor por mim Porque a minha certeza Do teu amor É uma certeza muito pequena Paulo usou esse mesmo sentido Só que com outras palavras Quando a gente está de morte Tomar posse da vida eterna Significa tomar posse A certeza da salvação A certeza do amor de Deus Você tem que ter certeza Que Deus não vai se separar de ti Nada nos separará Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Por que os apóstolos Entregaram a sua própria vinda Para morrer por Cristo Porque eles tinham certeza Do amor de Deus por eles Como enfrentar as lutas Se esse Deus estabilizar emocionalmente Como ter paz em minhas aflições Tenho certeza do amor de Deus Então seja humilde Sincero E transparente Com Deus E diga Deus Eu não tenho profunda certeza E convicção Do teu amor por mim Muda isso na minha vida Para que eu possa Nosufruir de paz A razão para nós Teres paz em minhas aflições É a palavra do Espírito A segunda razão É o amor do Pai A terceira razão É a vitória do Filho Versículo 33 Estas coisas Estas coisas Eu tenho dito Para que tenhas paz em mim No mundo passar Esses aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Por que nós devemos Ter bom ânimo Ter um ânimo levantado Por que nós devemos Nosufruir de paz Onde nós encontremos Razão para a paz O fato Que Cristo Venceu o mundo E nesse mundo Aqui ele está Falando das obras De satanás Ele está falando Do pecado Ele está falando De toda a sua obra A oposição do mundo E toda a sua obra Ou seja A vitória de Cristo É o que nos garante Essa paz Por que ter paz Em minhas aflições Porque meus irmãos Toda a obra de Cristo Que começou com a encarnação A humilhação A crucificação A ressurreição E a ascensão Toda a sua obra Completa de Cristo Nos garante vitória Porque está escrito Em Romanos 16,14 Que em breve Deus esmagará Satanás debaixo De nossos pés Por causa de Cristo Por causa da vitória de Cristo Está escrito Na primeira carta De João 5,18 Que o maligno Não nos toca Não nos rata Para ele Nós não dávamos Segundo o curso Destino Segundo os principais Hipotestades doados Filhos Do Espírito Que agora Acorda nos filhos Da desobediência Férito Capítulo 2 Mas agora Nós estamos livres Da mão do diabo E não somente Da mão do diabo Nós estamos livres Escritoralmente No sentido de que Cristo Nos comprou Com o seu próprio sangue Isso significa Que nós estamos Limpos judicialmente Em diante de Deus Por causa da vitória de Cristo Portanto Nenhuma condenação há Para aqueles Que estão em Cristo De Jesus Agora veja Toda essa informação Teológica Não é suficiente Para se deixar Em paz Não vai ser Nada material Que vai te trazer A verdadeira paz Davi Ele entendeu Tudo isso Ele entendeu Bem-vindos Perdoado ao homem Que é perdoado De suas transversões Salmo 32 Davi falou isso Perdoado àquele Cuja iniquidade É perdoada E por causa Dessa certeza Da vitória de Cristo Do perdão Que ele tinha Ele podia Deitar e eu Pegar no sono Sem necessidade De medir ações Medicinais Por isso Ele escreveu Salmo 4 Versículo 8 Eu em paz Me deito Logo Eu pego o sono Porque ele tinha A certeza do perdão De Deus Atribuído Através da vitória De Cristo Então Se a sua paz Depende das circunstâncias Você nunca vai ter paz Se a sua paz Depende da certeza Da vida eterna Do perdão Então Você está No caminho certo Nós temos razões Para ter nos paz E minhas aflições Temos Quais são as razões? A palavra do Espírito O amor do Pai E a vitória do Filho Que Deus assim Nos abençoe Vamos lá